No vídeo de hoje vocês vão estar vendo a continuação do vídeo que eu postei segunda-feira quando eu ensinei a estar adicionando um joystick, né? E como eu já tinha falado lá, hoje, quinta-feira, né? Eu ia estar mostrando como estar adicionando movimentação com scripts no player, né? Para quando vocês moverem o joystick que eu ensinei segunda, o player, o personagem, começar a andar, tá? Então, no vídeo de hoje vocês vão aprender a estar adicionando movimentação no It's Mask, né? Dando continuidade ao vídeo de segunda, beleza? Então vamos lá! Olha só, já estou aqui com o It's Mask aberto e está aqui a textura do joystick que eu adicionei. Então a gente vai estar adicionando aqui os scripts, né? A gente vai ter que baixar três tipos de scripts. Aqui no It's Mask tem eles, né? Tem como comprar com moedas, mas não está dando certo. Então eu não sei o porquê, eu acho que mudou e eu não percebi. Então eu tive que fazer de outra forma. A gente vai baixar os scripts, mas vai ser pelo Google, tá? Então eu vou dar no comentário fixado o download, né? Pelo Mediafire, das três scripts que a gente vai estar usando. É bem pequeno, né? 2.9Kbyte, 3Kbyte. É bem pequeno mesmo. Então você vai baixar aí no link, no comentário fixado, tem que rebaixar. E também vai baixar um gerenciador de arquivos, tá? Então eu baixei aqui esse aqui, que eu não sei se pronunciar o nome, mas eu acho que a maioria conhece. Então você vai abrir ele, né? Vai ir na pasta onde ficou os scripts que você baixou pelo comentário fixado, que no meu, no caso aqui, está em download. Cadê? Aqui, ó, download. Aí você vai procurar, né? Eu vou procurar aqui, que é no S. Cadê? Aqui, ó. S, S, S. Aqui, ó, scripts. Ele é o quê? 2.89Kbyte, né? Então vai ser esse aqui. Você vai procurar ele, vai clicar em cima, vai clicar aqui em extrair, né? Aí clica lá naquele nome de download ali em cima e vai vir em memória interna. Aí vai procurar a pasta de Android, Data. E aqui no Data do Android, você vai procurar o It's Magic, tá? Caso ele não apareça aqui, você vai ter que criar um mundo lá no It's Magic Mas como vocês estão acompanhando os vídeos que eu estou fazendo Com certeza você já tem um mundo no It's Magic, né? Então ele já vai aparecer aqui de cara, igual o meu aqui, ó It's Magic, tá? Você vai procurar, vai abrir Vai abrir esse Files, It's Magic E tá aqui esse do meio, ó Projetos, né? Clica aqui e tá aqui o projeto, ó Tutorial, que é aquele que a gente tá sempre usando O seu pode ser outro nome, né? Mas vai de acordo com o nome que você colocou Coloquei tutorial Então vai abrir o mundo E aqui você não vai clicar mais em nada Vai clicar ali naqueles três pontinhos E vai em novo e você vai criar uma nova pasta, né? Nova pasta, tá? A gente vai colocar aqui, é... Scripts, é... Vídeo Não, só scripts mesmo Aí dá um OK E vai apertando essa setinha aqui pra baixo, ó Pra mandar todos aqui, ó Que é os três scripts que a gente vai usar Câmera, Rotate, Player e Sensibilidade, tá? Tá, agora a gente já pode fechar o Zeaster, né? Vai abrir o It's Magic, né? E agora a gente pode adicionar, é... Os scripts aqui, tá? Então vamos lá Olha só Primeiramente a gente vai vir aqui no globinho, né? Onde a gente sempre clica Vai vir ali na opção de Player, né? E vai selecionar o Player, tá? Deixa o Player assim selecionado, tá? Então a gente vai ali na opção abaixo do Hide, né? Ali, ó... Clica E vai descer aqui Vai adicionar componente E a gente vai escolher aqui, ó Os scripts Adicionar scripts E vai tá aqui os três... Os três scripts só, né? Porque o meu tem seis aqui Porque esses três primeiros aqui Foi o que eu tava testando E não tava dando certo, tá? Então a gente vai usar esses três últimos aqui, ó Câmera, Rotate Player e Sensibilidade, tá? Então... O primeiro aqui vai ser o Player, né? Então a gente vai escolher aqui Esse primeiro, ó... E vai dar um Select ali em cima, tá? Aí já apareceu aqui o Script do Player A gente vem adicionar componente novamente Scripts Adicionar scripts E vai descer E em vez do Player Agora é Sensibilidade, tá? O Câmera Rotate vai ser o último Então a gente vai escolher aqui Sensibilidade Select Espera E olha só O Script do Player E o Script E o Script da Sensibilidade, tá? Então a gente já pode fechar isso aqui E olha só a mágica Quando eu der um Play E mover o Joystick Olha só O boneco já tá se movendo, ó Olha só que legal, galera Não tava se movendo Agora já tá Só por a gente ter adicionado Aqueles dois Scripts lá, né? Então Primeira coisa aqui já foi feita, né? Que a gente move o Joystick E o boneco se move E move até bem rápido Pronto Então isso aqui já é bem legal, né? Vocês podem ver que se eu mover aqui, ó Ele não vai, ó Pra cima, pra baixo Pro lado e pro outro Então É com aquele Câmera Rotate Que a gente vai adicionar Esse Script Então Antes, né? A gente vai vir aqui no Globinho novamente Vai selecionar aqui, ó O E-Controle Pode fechar isso aqui agora Vem aqui nesse opção Abaixo do rádio Vai aqui, né? O E-Controle, né? Você vai abrir o E-Controle Abrir o Modo Editor E nesse NÃO aqui A gente vai colocar SIM, tá? Colocou SIM Agora já pode fechar aqui tudo, ó Fechou Agora a gente clica em Editor Tá vendo? Aí ficou assim Agora a gente vai clicar ali Naquele cubinho com mais Vai descer até lá embaixo E vai escolher esse aqui, ó O E-Imagem, tá? Aí selecionou ele Agora pode fechar E vocês vão ver que a gente adicionou Imagem ali Agora a gente vai colocar Essa imagem aqui No meio aqui Da... Desse quadradinho aqui Então a gente vai abrir ela Um pouco mais assim, ó Pra ficar melhor, ó Vamos aqui, ó Nessa opção abaixo do rádio Vamos aqui em Adicionar Componentes O E E nesse... O E-Anchor aqui, ó Adicionar uma âncora aqui Pra ficar mais fácil de movimentar Igual vocês viram aí no... Do joystick Eu coloquei uma âncora Pra ficar mais fácil A gente clica naquele quadradinho ali Com bolinhas do lado e do outro, né? E vai movimentar esse verde aqui, ó Do mesmo jeito do joystick, tá? Então a gente vai deixar Essa imagem aqui, ó Nesse canto aqui do quadrado, tá? Você deixa aqui bem certinho Tá, ó Bem centralizadinho aqui, ó Deixar aqui no meio Calma Pronto Então Quando mover esse lado transparente Vai mover o joystick Quando mover esse lado branco Vai movimentar a câmera, tá? Então a gente pode clicar ali em jogo Só pra ver como é que ficou Olha só, tá vendo? Movimento aqui ele anda E aqui Ele vai mover pro lado e pro outro, né? Clicar aqui em Edit Aí vocês podem dizer Ah, Walsh, mas olha só Clica em jogo Essa branca é toda feia Como é que eu vou conseguir ver? Calma Clica aqui em Modo Editor Com essa imagem branca selecionada A gente vai vir aqui Nessa opção abaixo do rádio novamente E vai vir aqui em Ui Imagem, né? Abriu Ui Imagem A gente vai vir aqui em Color Que tá branco, tá? Você clica E vai vir aqui nesse último, ó Tá aqui, ó A gente vai colocar nesse finalzinho aqui, ó Aí dá um confirmar E olha só Ficou transparente Aí clica aqui em jogo Olha, tá transparente Tá aqui, mas transparente Olha aí que legal Pronto Agora clica ali em Editor novamente Agora vamos adicionar aquele Câmera Rotate Nessa imagem branca Que a gente acabou de adicionar Você vai vir ali no No globinho novamente E vai selecionar a câmera Né, ó Câmera Selecionou a câmera Vai ali na opção abaixo do rádio E vai vir aqui Adicionar componente Scripts Adicionar script E vai adicionar esse Camera Rotate.ns Que é aquele que a gente usou E ele já tá aqui, tá? Então você vai adicionar esse aqui na câmera Eu tava adicionando Na imagem, né? Então você adiciona aí na câmera Pode abrir ali, ó Pode fechar agora E você vai abrir agora o O imagem, né? Que é aquele que a gente deixou transparente Você deixa ele aberto assim, né? Selecionado Vai vir aqui na opção abaixo do rádio Novamente Vai vir aqui em adicionar componentes O I E vai vir aqui nesse O I Event Listing, né? Que é esse aqui que eu adicionei, ó Aí você vai adicionar ele Vai abrir ele E vai nesse primeiro, ó Global Key E nesse aqui, ó Key Nome Você coloca Toque O nome Toque E dá um OK, tá? Então você pode fechar já Então na hora que dá um play aqui, ó Fica ali em jogo E dá um play, ó Play Onde é que vai, ó? Pra frente Nossa, calma Travou tudo aqui Ó Pra frente Pra trás E agora ele olha pros lados Tá vendo, ó Pra cima Pra baixo Pro lado E pro outro Tá vendo? Então tá aí Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E tenham entendido, né? O que eu tentei mostrar, né? Então é assim que adiciono a movimentação aqui Se vocês quiserem, né? Eu posso estar dando continuidade É o que eu falei no início do vídeo Que foi eu adicionando aqui a textura no... Eu mostrei como adicionar a textura no joystick Eu posso trazer um vídeo aí Me ensinando a exportar a textura aqui Colocar um... Um asfalto Uma pista Adicionar um carro aqui A textura de um carro Qualquer coisa que vocês quiserem aí Eu posso estar trazendo mais sobre o It's Mask Beleza? Então, valeu!